Olá, sejam bem-vindos à TV do Parlamento Municipal. Está no ar o Jornal da Câmara. Presidente do Legislativo recebe a imprensa e faz balanço das atividades de 2023. Comunidade pede área de lazer em terreno público no bairro Santa Tereza. Assunto foi debatido na Comissão de Urbanização. E ainda, projeto aprovado permite que imóveis comerciais possam ser utilizados como moradias. Estas e outras informações você confere a partir de agora. Aqui, no Jornal da Câmara. O presidente do Legislativo recebeu a imprensa da capital para a última edição do Café com o Presidente de 2023. Em conversa com os jornalistas, o vereador Hamilton Sosmeyer fez um balanço das atividades do Parlamento neste ano. Mesa cheia para uma edição especial do Café com o Presidente. A reunião aconteceu no Salão Nobre de Lamar Machado e contou com a presença de vários veículos de comunicação da capital. O presidente do Legislativo, o vereador Hamilton Sosmeyer, recebeu os jornalistas para apresentar um balanço da gestão 2023. Hoje a gente quer encerrar aqui com esse café com a imprensa, justamente porque foi um ano que nós pudemos fazer com que houvesse uma aproximação do Legislativo com a imprensa. Inclusive, viabilizando que a imprensa pudesse ter acesso a todas as informações do jeito que elas são. Não informações que são pensamentos de A, de B, de C, de ideológico, enfim. Mas os projetos e como realmente eles são na sua origem. E depois, claro, pode-se traçar os seus parâmetros, seus pensamentos, suas ideologias. Durante a conversa com a imprensa, o presidente ressaltou ações importantes do Legislativo, como a construção de uma área de convivência para os funcionários terceirizados, a economia mensal de mais de 40 mil reais com a instalação de placas de energia solar, projetos para o futuro e as comemorações dos 250 anos da Câmara de Porto Alegre. O presidente também destacou a produção legislativa. Foram 110 ações ordinárias, 27 extraordinárias. Ao todo, foram 14 mil horas de plenário, comissões e audiências públicas. Esse ano foi um ano muito bom para a Câmara, porque justamente por ter sido o ano de 250 anos, em que nós pudemos trazer ex-vereadores, ex-presidentes da Câmara. Foi feita toda uma programação deste ano inteiro, inclusive a gente finalizou com a Cápsula do Tempo, que daqui a 50 anos, em 2073, será aberto. Então, foi um ano muito bom de vários projetos, inclusive na parte técnica, na parte interna da Câmara, com funcionários, com pessoas que estão envolvidas nesse cenário todo, na questão, por exemplo, de obras, de tecnologia, dentro de alguns dias estará entrando já um novo software que vai estar viabilizando com que todos os processos legislativos e também o processo do RH possa funcionar assim com mais tranquilidade. Então, é um ano que termina com saldo positivo. Várias edições do Café com o Presidente aconteceram ao longo do ano. A iniciativa da Diretoria de Comunicação Social do Legislativo buscou valorizar os jornalistas e fortalecer a relação entre a imprensa e o Parlamento. É até emocionante, um momento muito legal de ver que o trabalho que a gente fez foi reconhecido pelos veículos do município, que os jornalistas que estão aqui são amigos, são parceiros do presidente, são meus amigos, meus parceiros. Então, é muito bom a gente poder fazer nosso trabalho e dar legitimidade para o trabalho da Câmara, mas com leveza, com transparência, com parceria, que sempre foi o objetivo. Esse exemplo do Café com o Presidente é uma das ações que a gente faz aqui para aproximar a população, para aproximar os jornalistas, para que os nossos colegas entendam que, na verdade, a nossa intenção é construir esse laço e dar espaço para que a imprensa possa trabalhar. Então, concluir essa gestão com esse café é simbólico para a gente, muito legal, muito feliz. Os jornalistas salientaram a importância da iniciativa como forma de dar mais transparência ao trabalho legislativo. Eu acho que é bem importante, né? A gente teve um grande avanço que foi essa questão de termos um crachá, né? Que permite que a gente possa acessar o plenário de forma mais ágil. Isso contribui bastante e dá mais segurança para que a gente possa trabalhar e ter contato com os vereadores. Isso foi algo bem importante e facilitador do nosso trabalho. E também esperar que o próximo ano, que é um ano eleitoral, a gente tenha também essa possibilidade de ter um contato maior com os vereadores. Até porque sabe-se que, além dos projetos para a cidade, há uma campanha de eleição acontecendo, né? A busca pelos votos. E também isso deve movimentar bastante o plenário do ano que vem. Eu acredito que é fundamental essa transparência, dá para se dizer assim. E é uma das palavras sempre utilizadas pelo presidente nesse ano. Porque, na verdade, a transparência, ela leva, obviamente, pela imprensa, para a sociedade, aquilo que acontece aqui dentro da Câmara de Vereadores de Porto Alegre. E cada vez que a gente abre um microfone, seja onde for, seja no rádio, na televisão, nós temos esse embasamento e a informação direta de onde ela realmente saiu. Que é aqui da Câmara, que é do presidente, que representa os nossos 36 vereadores. Eu considero fundamental e, tomara, acredito que o vereador Mauro Pinheiro, que é o novo presidente, também mantém esse mesmo hábito, que realmente é um hábito muito positivo, tanto para a Câmara, levando aquilo que está sendo trabalhado aqui dentro, para que a sociedade possa ter a consciência daquilo que representa a casa e, principalmente, aquilo que ela está fazendo, de fato, pela nossa população porto-alegrense. E, nesta terça-feira, a Comissão de Urbanização debateu a possibilidade de transformar um terreno público localizado no bairro Santa Tereza em área de lazer. Vamos saber mais detalhes com o repórter Gilberto Caiteano, que acompanhou a reunião. Olá, Gilberto. Olá, Clayton. O terreno em questão é de propriedade do Departamento Municipal de Habitação e fica entre a Travessa Missões e a Rua Santa Cruz. A comunidade, que vive no local, reclama da falta de áreas de lazer por perto e pede que, no espaço, seja construído um parque, praça ou campo de futebol. Nós precisamos daquele local, porque toda manutenção do local é feita pela comunidade, como pintura, corte, a não ser quando os nossos parceiros do DMLU, o seu Eliomar e o seu Edmilson, que, mesmo se incomodando, por causa que ele não é uma área pública, eles vão lá, limpo para nós, nós precisamos dessa área e não vamos abrir mão disso daí, vamos lutar com unhas e dente e não vamos deixar escapar aquele nosso local de esporte, lazer, que nós fizemos festa das crianças, fizemos Páscoa, dia das mães, dia dos pais, tudo passa por ali. Representantes do DMAB e da Prefeitura que estiveram presentes na reunião afirmaram que há nos planos da gestão desafetar o terreno, que hoje é de uso especial, e construir espaços de lazer. Eles acrescentaram que o tema deve ser incluído nas demandas do orçamento participativo. A vereadora Karen Santos, do PSOL, presidente da CUTAB, e o vereador Pablo Melo, do MDB, comentaram a importância de solucionar essa questão com celeridade. O apresentante do DMAB, o Luciano, ele trouxe que o encaminhamento deve ser feito via o orçamento participativo para dar mais legitimidade, ter o apelo popular para que se consolide enquanto uma decisão de maioria. Nos colocou também que tem um processo de judicialização da área, a gente pediu o número do processo para acompanhar e ver se isso pode vir a causar algum tipo de impedimento. O principal agora é que haja desafetação da área, que foi destinada para Moradinho em 2014, desde 2014 não existe nenhum tipo de iniciativa, projeto para a área. Ao desafetar, que essa área seja então doada para praças e parques. Ela tem que ser definida como uma área para lazer e daí sim fazer o processo de desafetação, mas isso nós combinamos na reunião, de nós fazermos uma extraordinária da reunião da CUTAB em janeiro para a gente tratar desse assunto e poder encaminhar uma solução efetiva. Como eu disse na reunião aqui, a ideologia não vai resolver o problema dessas pessoas, o que vai resolver é decisões e soluções efetivas para que se torne sim uma área de lazer. Lembrando, Clayton, que o bairro Santa Tereza tem cerca de 55 mil habitantes e abriga a Vila Cruzeiro, uma das comunidades mais carentes da capital que sofre com os altos índices de violência. Eu volto contigo no estúdio. Ok, obrigado Gilberto. E na Comissão de Saúde e Meio Ambiente, os vereadores fizeram um balanço das atividades em 2023. Contato agora com a repórter Vanessa Schmidt, que tem mais informações. Olá Vanessa. Olá Clayton. Então, a Comissão de Saúde e Meio Ambiente, esse ano, foi presidida pelo vereador José Freitas, do Republicanos, e teve como vice-presidente a vereadora Cláudia Araújo, do PSD. Durante esta terça-feira, a última reunião do ano, os parlamentares apresentaram um relatório de balanço da gestão. Ao todo, Clayton, foram mais de 40 reuniões, 3 audiências públicas e 3 seminários. Os integrantes da Cosman também realizaram comitivas e visitas em unidades de saúde da capital e uma vistoria na unidade de saúde Animal Victoria. Essas reuniões, Clayton, resultaram em pareceres, pedidos de informação e providências ao Executivo e também em um projeto de lei. Mais detalhes sobre o balanço da gestão da Cosman desse ano, você confere no site da Câmara de Vereadores de Porto Alegre. Então, Clayton, era isso. Volto ao estúdio com você. Obrigado, Vanessa. A Câmara aprovou o projeto do Legislativo que possibilita utilizar prédios comerciais como residenciais. O objetivo é dar um novo propósito a construções desocupadas, ao mesmo tempo em que aumenta a oferta de moradias em Porto Alegre. Em consequência da pandemia do coronavírus, diversos empreendimentos se viram obrigados a fechar as portas. Esses locais, muitas vezes, acabam desocupados. O projeto da vereadora Mônica Leal do Progressistas, aprovado no Legislativo, propõe a reciclagem desses imóveis em residenciais. A intenção é disponibilizar mais lares na capital, o que também fomenta a economia. O que antes obrigava as pessoas a terem salas comerciais, hoje não existe mais essa necessidade. Muitas salas estão vazias e fechadas, trazendo problemas para prédios da cidade. Por uma pesquisa, eu vi que a procura é grande de imóveis residenciais e que a quantidade de imóveis comerciais é enorme na cidade. Então, vamos reutilizar, vamos aproveitar aquilo que a gente tem. A iniciativa complementa a Lei 192 de 2022, que autoriza a conversão de imóveis residenciais e comerciais. Também foi aprovada a emenda do vereador Roberto Robaina, do PSOL, que trata das condições sanitárias e habitualidade do imóvel, além do recálculo do IPTU. A mudança de propósito do edifício depende da aprovação dos condôminos, como determina o Código Civil. Mais uma proposta que busca facilitar o acesso à moradia para os porto-alegrenses também recebeu a maioria dos votos no plenário. O texto da bancada do Partido Novo estabelece a divulgação de dados online sobre o mercado imobiliário. A iniciativa almeja que os valores envolvendo transações imobiliárias tenham mais transparência, facilitando as negociações. Para isso, dados do Cadastro Imobiliário da Capital relativos ao IPTU e ao Imposto sobre Transmissão de Bens Imóveis ficarão disponíveis para consulta e download por meio de portal de informações. Traz transparência nas transações imobiliárias, ou seja, tu quer vender um imóvel, eu quero comprar esse imóvel. Hoje a gente não sabe por quanto está sendo negociado imóveis naquela região. Será que está barato? Será que está caro? E muitas vezes essa simetria de informações é que torna morosa a transação imobiliária. Muitas vezes tu quer um valor, eu quero pagar outro e a gente não sabe qual é o preço justo. A vereadora acredita que com a implementação da ferramenta pode-se esperar uma baixa no valor das transações. Ainda acrescenta que o resultado disso é o aumento do número de pessoas com condições financeiras para adquirir a casa própria. Bom, e ainda na sessão de segunda-feira, acordo entre os parlamentares permitiu a aprovação em bloco de projetos encaminhados pelo Legislativo. Vamos conferir as matérias que receberam o voto favorável da maioria dos vereadores. A proposta de autoria da vereadora Karen Santos do PSOL e outros parlamentares foi uma das que recebeu a aprovação na segunda-feira. O objetivo é incluir o dia Marielle Franco de Enfrentamento à Violência contra Mulheres Negras, LGBTQIA+, e periféricas, como uma data comemorativa de conscientização do município de Porto Alegre. Também teve maioria dos votos o texto da vereadora suplente Atena Roveda do PSOL, que tomba o Islã, a competição de poesia falada, como patrimônio cultural da capital. Além disso, o projeto de lei do vereador José Freitas, do Republicanos, que estabelece a educação antidrogas nas escolas, foi acatado. Em seguida, a proposição do vereador Aldacir Oliboni, do PT, que torna obrigatório haver um intérprete de libras em instituições de saúde, foi aprovada. A partir da iniciativa do vereador Giovanni Kulau e Coletivo, do PCdoB, deve ser instituída a política pública menstruação sem tabu no município. Ainda passou para ser sancionada a ação do vereador Cláudio Janta, do Solidariedade, que obriga o nivelamento de bueiros em vias públicas por parte das empresas responsáveis. Por fim, foi atendido o requerimento do vereador engenheiro Comaceto, do PT, de constituir a frente parlamentar em defesa dos motoristas e entregadores por aplicativo. O plenário aprovou o projeto de lei da Prefeitura, que institui o programa de concessão de crédito aos contribuintes do ISSQN, o Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza. Conforme estabelece o projeto, até 50% do incremento real da arrecadação do ISSQN será distribuído na forma de crédito aos contribuintes. Pela proposta, na categoria A, terão direito ao crédito quem não tem dívida ativa não negociada ou parcelada e que recolha mensalmente o ISSQN. Na categoria A+, estão aqueles que não possuem dívida ativa não negociada e mantenham o recolhimento mensal mínimo do Imposto sobre Serviços acima de R$ 52 mil. Esse projeto nada mais é do que aquela nota fiscal gaúcha. Então, eu acho que não temos muito o que discutir e nem explicar. É uma coisa que é boa para o município, mas principalmente é boa para aqueles consumidores do município, que podem juntar as suas notas fiscais e ter os benefícios no final de todas as compras que efetuarem e pedirem nota dentro do município de Porto Alegre. Os créditos serão distribuídos por meio do pagamento diretamente ao contribuinte. Outro projeto de lei do Executivo, também aprovado na segunda-feira, reduz o ISSQN para a construção civil. A proposta diminui o percentual para 2,5%. Atualmente, os serviços de construção civil são taxados em 4%. A nova alíquota será válida até o fim de 2038. E além deste projeto do Executivo, outras matérias encaminhadas pelo governo também foram aprovadas. Confira. Os vereadores aprovaram o projeto que cria o Sistema Municipal de Proteção e Defesa Civil. Outra matéria institui o Programa de Residência Técnico Superior em Porto Alegre. A Câmara ainda aprovou alteração nas normas para instalações hidro-sanitárias do DEMAI. Mais detalhes você pode acompanhar no site da Câmara Municipal. O Jornal da Câmara de hoje fica por aqui. Confira mais notícias do Legislativo no site da Câmara de Vereadores de Porto Alegre. Acesse também as redes sociais da TV Câmara. Muito obrigado pela sua audiência, você já sabe. A gente se encontra na próxima edição. Até lá! A Câmara de Vereadores de Porto Alegre A Câmara de Vereadores de Porto Alegre Transcrição e Legendas Pedro Negri